Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu vou agora iniciar uma playlist com trechos de uma live para a qual eu fui convidado pelo Dr. Carlos Marinho, advogado especialista em condomínios, e o assunto foi carros elétricos, carregamento de carros elétricos, direito do consumidor e segurança dos carros elétricos. Então eu vou selecionar alguns trechos de interesse do canal e colocarei partes pequenas, porque foi uma hora e meia de duração, para que todos possam acompanhar com o maior conforto. Mas, gente irmão, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo aqui no Fale com o Síndico. E hoje a gente vai conversar sobre a coqueluche do momento. Você com certeza, se não tem, se não quer, se não conhece alguém que tem, já viu aí pela rua o bom e famoso carro elétrico. Não vou entrar aqui em detalhe de marca, não vamos aqui falar especificamente de construtora e tal, e coisas do tipo, mas eu te asseguro que esse assunto vai mexer contigo. Porque mesmo que você, em primeiro lugar, não tenha, mesmo que você, em primeiro lugar, não pense em comprar, ele com certeza vai estar presente na tua vida. E é isso que eu vou debater aqui contigo. Já falamos um pouquinho da introdução. De antemão, muito obrigado aos amigos que já começaram a subir aqui. Pessoal dessa longa vida, dessa longa caminhada condominial. Eu quero agradecer a vocês pela presença. Vou encaminhar aqui um convite para o nosso convidado, para que a gente possa aqui fazer a subida dele aqui na sala. E em cima disso a gente vai debater esse assunto. Mas é como eu estava te dizendo, esse assunto ele vai mexer contigo, porque nós temos aqui elementos que nos obrigam a se debruçar sobre esse assunto. Por exemplo, você sabe especificamente o que é que você tem que fazer se no seu condomínio chegar um veículo como esse? Carlos, eu como morador, será que eu tenho que prestar atenção nisso? Você sabe quais são os cuidados que a administração tem que ter se acontecer alguma coisa nesse sentido? É isso que a gente vai estar debatendo aqui e muito mais. Deixa eu só ver aqui o nosso convidado, o amigo Eduardo. Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou te fazer aquele pedido de sempre. Tá bom? Pega o aviãozinho, manda aí para o pessoal, vamos debater esse assunto. O pessoal da RCC Solução chegando. Eduardo, boa noite. Deixa eu ver aqui. Convido, se eu te aceito. Grande, Eduardo. Boa noite. Tudo bom? Ah, tudo jóia. Me escuta bem? Estou escutando muito bem. Ótimo, 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 ótimo. Que bom, que bom, que bom. Eduardo, estamos aqui naquele momento inicial, onde a gente, como eu digo, taca o dedo no aviãozinho, certo? E manda para aquele pessoal que acompanha a gente, para a gente começar a debater esse assunto tão importante. De antemão, agradeço a você pelo seu tempo, pela oportunidade da gente estar conversando aqui, viu? Mas vamos lá. Então, vindo para a Goiânia, eu dei entrada em um apartamento que foi prometido ter uma vaga para carros elétricos. Isso foi em 2020, uma vaga por apartamento. Isso foi em 2020. Desde então... Deixa eu só te interromper, desculpa. Deixa eu só te interromper. Até então, Eduardo, morador comum, uma pessoa como disse, como eu, como você, e aí só para poder esclarecer, Eduardo, a gente conversou muita coisa e não conversou alguns detalhes. Eu estou só abrindo aqui uma marcação aqui. Desculpa, por isso que eu estou com o rosto virado. Eu, como você, era até então só morador de condomínio. Um belo dia desci para a Assembleia, certo? E não fui eleito de surpresa, nem eleito a força e pisou mediante coação, não. Tá certo? Era pela eleição. Eu acabei me candidatando. Fiquei seis anos como síndico de um condomínio tipo clube. 436 apartamentos, um público de aproximadamente 2 mil pessoas. E, assim, a gente foi ganhando um pouco de experiência no mercado. Mas, enfim, não estou aqui para falar de mim. A gente está aqui para poder mostrar como é que foi a tua caminhada e o que é que você, morador, o que é que você, profissional, o que é que você, colega da área, você quer especificamente saber sobre esse assunto e que você pode pegar da experiência com o Eduardo. E sem fazer grandes promessas, mas meio que já prometendo. Se a live estender muito, a gente vai ter uma parte 2. Mas vai depender da interação do pessoal, né, Eduardo? Mas, enfim, só para poder... A Eduardo, até então, morador, adquirente. Condomínio, proprietário, comprou um empreendimento, enfim, né, manifestou esse interesse e... Vamos lá, Eduardo. Tinha a proposta de que viesse o quê? Uma tomada? Um ponto de carregamento para carro elétrico por apartamento. Essa foi a proposta. A proposta. Como há outros... É, como há outros construtoras aí oferecendo a mesma coisa, porque essas informações têm chegado para mim. Eu morava no Rio de Janeiro, tá? Também num mega condomínio fechado, eram seis torres, tinha 688 apartamentos. E eu sempre participei das comissões, comissões de obras, etc. Bom, minha experiência. Na Marinha, eu sempre estive em navio e lidei com máquinas grandes. Ou seja, eu estive no Porta Aviões, Minas Gerais, o antigo Porta Aviões Minas Gerais, onde eu era da área de armamento. Depois, eu fui para a Força de Submarinos, né? Onde eu fiquei uns dois, três anos. E minha última comissão foi no navio de salvamento submarino. Que era um navio com planta diesel elétrica também. Ou seja, a experiência que a gente tem no submarino, por incrível que pareça, é muito parecida com o do carro elétrico hoje. Porque o submarino, ele é movido por bateria. Ele tem um motor para carregar as baterias e ele é movido por bateria. O submarino anda com motor elétrico. Então, desde 2020, eu comecei a olhar com mais cuidado para os carros elétricos. Já que em 2023, eu teria um apartamento com uma vaga verde, uma vaga com um ponto para carro elétrico. Eu e alguns amigos meus do Rio de Janeiro, alguns poucos aqui de Goiás, a gente começou a acompanhar. Ah, lançaram um carro. Ah, o motor é assim, o motor é assado. A transmissão é desse jeito. A tração é desse jeito e tal. Então, eu comecei, naquela expectativa, acompanhando a tecnologia e as novidades no setor automotivo para o carro elétrico. Já que teria um apartamento que teria onde carregar. E eu já tinha definido. Olha, vou querer um carro híbrido. Nem estou pensando tanto no elétrico de primeira. Meu primeiro passo vai ser o híbrido. Foi aí, então. Continuo contando a história ou espero chegar mais gente? Não, não. Vamos devagarinho. Vamos só dar aquela pausa. E aí, você me permite aqui uma pergunta. Eu vou perguntar por curiosidade. O pessoal que está aqui há mais tempo conosco, já sabe, eu até brinco. Sabe, Eduardo? Quando o pessoal vê aqui essa foto, isso aqui não é enfeite, não. Isso aqui é porque remonta um pouco a minha origem. Já deu para ver quando o sotaque, eu brinco e quando passa da boa noite, o pessoal já sabe que a gente não é daqui da terra. Especificamente, eu sou cearense, sou nascido em Fortaleza. E aí, eu vim parar aqui especificamente por conta da minha esposa. Enfim, tem toda uma outra história por trás. Mas, repito, ninguém está aqui para poder falar sobre mim. E o Eduardo veio aqui para Goiás especificamente. Desculpa a pergunta. E se puder falar, claro. Por qual motivo? Vocês têm visto as notícias sobre o Rio de Janeiro? Não é que eu vi? De que Goiânia, juntamente, salvejando com Florianópolis, Florianópolis eram as duas cidades onde estava mais aquecido o mercado para isso. E sim, você, juntamente com várias outras pessoas, compõe esse número. E é muito bom para a gente saber como é que é a particularidade, o que é que leva a pessoa especificamente a vir para a cidade e tudo mais. E aí, sem querer sair do assunto, a gente entra especificamente na situação de ordenamento urbano, na questão de planta, de plano diretor. A gente entra especificamente, lembrando um detalhe, e hoje eu estava num grupo com mais de 200 advogados aproximadamente, é porque eu não sei o número ao certo, mas passa de 200 advogados, onde eu estava dizendo, ó, gente, a gente vai falar hoje, mais tarde, sobre carros elétricos, condomínios, vamos contar a experiência do morador especificamente sobre isso. E aí eu estava chamando a atenção para o pessoal, sem dar spoiler, o que é que a gente vai debater aqui. Para que as pessoas tenham ideia do que é que tudo isso agrega de informação. Mas repito, tudo isso está ligado aqui, está ligado ao fato de que você veio morar na cidade, você buscou algumas situações, você vai estar contando para a gente, que a gente vai fazer o espelhamento disso, para você que é morador, para você colega síndico, o amigo Júnior já esteve aqui, eu não consegui conferir agora se ele ainda está, a Cris também está aqui, outras síndicas também especificamente. E isso é importante para você, e não somente para você que é da área condominial, mas para você também que é advogado, a gente vai falar aqui de direito consumidor, a gente vai falar aqui de direito securitário, a gente vai falar aqui de regulação, a gente vai falar aqui de prestação de serviço, e aí eu vou voltar a palavra para o Eduardo, senão você vai embora e vai dizer a live não é com o Carlos, é com o Eduardo. Toca daí Eduardo, vamos lá. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, eu sempre fui muito participativo nos condomínios em que eu cumpri uma unidade, eu entrei na comissão de patrimônio de afetação. Um detalhe importante, depois me corri, se eu estiver errado, está claro. Mas o que acontece? Enquanto não ocorre a assembleia de instalação do condomínio, enquanto o condomínio não tem um CNPJ, não tem um síndico, o único, a única instituição, por assim dizer, que representa os futuros moradores, os compradores, é a comissão do patrimônio de afetação. Acho que não tem mais nada que represente os compradores de um condomínio em construção, mais ou menos isso? Institucionalmente, Eduardo, é exatamente isso. A não ser que haja uma associação instituída com aquela finalidade. Eu tenho sim uma gama de pessoas com seus direitos individuais, sem aprofundar muito. Eu tenho uma gama de pessoas com seus direitos individuais comuns, tá bom? E caso elas não... E assim, elas são comunicadas... Interessante essa pontuação. Elas são comunicadas entre si pelo mesmo direito que as assiste. Eu estou falando especificamente de uma gama de direitos, é aí que até alguns atores categorizam como de N geração. Se não me engano, a gente vai para a terceira, quarta geração, terceira geração, perdão. E vejo o seguinte, mais especificamente dizer, tá, quem representa esse povo tem uma pessoa, tem um ente? Em princípio, não. Não tem. Tá corretíssimo. É, então assim, até onde eu vi no meu desconhecimento sobre direito condominial, seria o único grupo. E eu até recomendo, quem comprou na planta, hoje, um apartamento, em um prédio que prometeu um ponto de carregamento por apartamento, ou está prometendo um ponto de carregamento de uso coletivo, essas duas são situações comuns em imóveis novos, que no imóvel mais antigo, ou seja, eu vou chamar de antigo qualquer imóvel que não foi projetado para ter carregamento. Se ele não foi projetado para ter ou um ponto por apartamento, ou um ponto de uso compartilhado, eu vou chamar de antigo. Ou seja, ainda que tenha três anos apenas, eu vou chamar de antigo porque ele é antes do padrão elétrico. Então, o que acontece? Quem está nesse padrão antigo elétrico, ele vai ter que fazer gestão de energia. Vai ter que chamar uma empresa que vai pesquisar quantas energias nós temos. Ah, temos tantas. Ah, então podemos ir atendendo. Aí entra um morador, entra outro, entra outro. Quando chega um ponto que tem muitos carros e a energia disponível é muito escassa, aí essa empresa vai entrar em contato, no caso em Goiânia, com a Equatorial para pedir um aumento de carga. Então, à medida que mais moradores vão pedindo o seu ponto de carregamento, aí essa empresa vai gerenciando a escassez de energia. Então, o imóvel que não foi projetado para ter pontos de carregamento para carros elétricos, ele vai sempre trabalhar com uma escassez de energia e vai gerenciar essa escassez através de software, através de colocação de painel solar. Há dois tipos de painéis solares. Você tem o painel fotovoltaico, que gera energia elétrica, e tem o painel de aquecimento de água, que até é mais eficiente aquecer água do que produzir energia elétrica. Então, se você tirar o aquecedor elétrico da piscina e botar painéis solares para esquentar a água da piscina, já sobra uma energia elétrica para os carros, que essa empresa vai gerenciar para os carros. Então, para quem não... Para os apartamentos, antes do período elétrico, da era elétrica, vai ter que fazer gestão de energia. Os outros ou vão ter um ponto por apartamento ou um ponto compartilhado. Pois bem, hoje o que eu tenho visto em mais de uma construtora, eu não vou falar o nome das construtoras aqui, eu comprei um apartamento de uma certa construtora, mas eu já tenho uma amiga de outra construtora que a história está sendo mais ou menos a mesma, eu estive no estande de uma terceira construtora que a história está sendo mais ou menos a mesma, só muda que em vez de ponto com ponto individual é ponto compartilhado. Então, regra geral, eu ainda não vi nenhuma, não vi muitos, óbvio, não conheço todos os lançamentos de Goiânia, mas eu não vi nenhum que vai atender o que prometeu. Então, eu diria que todo mundo vai ter problema. Todos vocês vão ter problemas. Quem comprou com essas promessas, quem comprou com promessas de qualquer tipo de carregamento, provavelmente vai ter problema. E eu sugiro, olha, procura a comissão de patrimônio de afetação que acha que é a única que teria algum direito, como está dentro da comissão de patrimônio de afetação, diz que eles podem negociar prazo de entrega, no caso de falência da incorporadora, eles assumem a obra, escolhem alguém. Então, como ele tem um certo poder de gestão e eu acho que não tem mais nada que tenha esse poder de representatividade de compradores, eu acho que ele tem o poder de pedir a lista de compradores para poder comunicar para todo mundo. Olha, descobrimos que vai dar um problema na parte elétrica. Então, eu diria para acompanhar a obra de perto e pedir as plantas elétricas, porque quando você pede hoje, até hoje, quando você compra um apartamento, você recebe ali o memorial descritivo e tal, ninguém te diz quanta energia elétrica vai te entregar, te diz quantos metros quadrados, qual vai ser o acabamento, quantas vagas terá, diz mais ou menos qual é a área da vaga, mas não diz quantos de energia elétrica. Eu acho que agora você vai ter que entrar no pacote de informações de um prédio para você. Não tem que dizer, olha, vou te entregar tanta energia elétrica. Porque, um exemplo, tá? O apartamento em que eu estive, eu vendi esse apartamento no final do ano, não por conta do problema elétrico, tá? Eu vendi por causa de preço, que com a pandemia e com o INCC do jeito que eu insisti, Ele, só para a garagem, né? Vou botar em números redondos. Precisa para o prédio todo, apartamentos, piscinas, salão de festa, para o prédio inteiro, 400 kW de potência. É o que entra. Para o prédio inteiro. Só que, se você vai fazer as contas, só para ter um ponto de carregamento para cada carro na garagem, precisaria de 800. Ou seja, para eles atenderem o que eles prometeram na garagem, teria que ter 800 kW. Para o prédio todo, precisa de apenas 400. Mas, quando você olha o transformador lá de entrada, só tem 400. Ele deveria ter 1.200 kW para poder dar conta do que eles prometeram. Mas, só tem um terço disso. Então, esse é o tipo de situação que eu vivenciei e que eu acho que muita gente vai vivenciar quase com certeza. Talvez, as construtoras e incorporadoras estejam fazendo isso por desconhecimento. Quiseram entrar numa onda, fazer uma propaganda. Ah, vou entregar uma vaga verde, vai ter ponto para cada apartamento. Mas, não fizeram as contas de quanta energia isso iria exigir. E não colocaram lá no seu transformador de entrada essa conta. Então, algumas podem ter feito isso por desconhecimento, outras podem até ter feito isso por uma má fé, pensando, nossa, são cinco anos de prazo de garantia, nesses cinco anos quase ninguém vai botar carro. Quando der problema, já acabou a garantia. Então, são essas as minhas hipóteses sobre o porquê que tem levado as construtoras a venderem apartamentos com um ponto individual e não entregando as construtoras. Porque, assim, vamos tentar fazer um paralelo com algo que está mais na nossa cabeça, na água, né? Pois bem, essa foi a primeira parte que eu selecionei dessa primeira live sobre carros elétricos e carros eletrificados. Ou melhor, carros eletrificados que se subdividem em carros elétricos ou carros híbridos. E, como sempre, ao final do vídeo, a nossa querida bandeira nacional, lembrando também do círculo virtuoso do YouTube que você curte o vídeo, se inscreve no canal, mantenha as notificações ativadas e compartilha para os seus conhecidos. Lembrando da nossa bandeira sem partido de todos desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.